E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota exclusiva nossa aí da Upmoto Uma bota com proteção no passador de marcha, proteção no peito do pé Abertura na lateral Bem macia Ela é a 305, tá? O código dela Tem um slider lateral O solado dela é todo antiderrapante Com os sliders também no solado Proteção no calcanhar E além dessa tem outras várias cores aí Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser comprar E quem quiser vir ver ao vivo, a loja fica na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Qualquer dúvida pode chamar a gente aí, valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!